Ação! E aí, galerinha do YouTube! Hoje eu tô fazendo o meu segundo vídeo de respostas. E pra isso eu convidei a minha amiga, a Cat. Ela veio lá dos Estados Unidos. Ela mandou um beijo pro pai dela e pra avó dela, né? Isso aí. Então a gente vai fazer o segundo vídeo de respostas. Ela vai perguntar em inglês e português. E eu vou responder, ela vai traduzir em inglês a minha resposta. Então hoje a resposta vai ser chique, vai ser em inglês. Então vamos lá. A Cat vai ler a primeira. Dura Lopes. Ela disse que o Rio de Janeiro é muito legal e muito bonito. Eu já ouvi, eu tenho muitas fãs em várias cidades de Rio de Janeiro e eu queria muito ir pra lá. Não vamos dizer que é um sonho, mas se eu fosse pra lá eu ia ficar muito feliz. Eu quero conhecer muito o Cristo Redentor. Ela disse que ela tem muitos fãs que moram lá e ela gostaria de ir lá. Mas você não tem que ver. É. Então, Bruna perguntou. Se ela tem irmãs ou irmãs. Se tu tem irmãs ou irmãs. Bom, eu tenho uma irmã. Agora ela tá lá nos Estados Unidos. Tô brincando, gente. Não, eu tenho uma irmã muito querida, ela é muito legal. Um beijo, mana. Ela disse que ela tem irmã. Ela disse que ela tem uma irmã que é muito bonita e muito bonita. ela disse que adorou o vídeo e ela perguntou como é ser reconhecida por várias pessoas Bom, é divertido, o que eu mais gosto é quando as pessoas me param na rua e me abraçam Hoje minha filha estava lá no colégio e tem uma guria que é muito faminha, ela faz coral comigo E aí a gente estava indo para o recreio, que eu jogo sempre caçador Aí ela me abraçou com toda a força, fiquei muito feliz A próxima é a Rayana Tomara que escolha minha resposta Bom, um beijo Rayana She sent a kiss to Rayana Luisa Santari She said she really likes Milana and that she wants Milana to send a kiss for her Luana, eu gosto muito de você, manda um beijo pra mim Bom, um beijo Luisa She sent a kiss to Luisa What's your favorite band? Qual sua banda preferida? Bom, minha banda favorita eu tenho várias, mas é que eu gosto mesmo, é de Marron 5 She said that she has a lot of favorite bands, but the one she most likes is Marron 5 Suzan e Bezerra Suzan e Bezerra Suzan e Bezerra O que tem encontrado? Ok? If... If it wasn't Belinha What name would you give to your dog? Uh... Send a kiss to Belinha for me, please And... And please sign up on my channel Ela disse que... Ela perguntou se não fosse Belinha, que nome você daria para sua cachorra? Mande beijos para mim e por favor se inscreva no meu canal O nome é Suzane Bezerra Bom, um beijo Suzane E o nome da Belinha Eu acho que... Belinha porque... Ela é tão fofa, sim Ela é uma cachorra muito bela E ela é tão fofinha, então Belinha E eu acho que... Belinha Eu acho que é isso Eu não procuraria o nome dela So, she sent a kiss to her And she said that she would keep Belinha So... Bruninha Borges Um... She asked... To... Uh... Give her a response to the video And... She asked if she... Um... Had ever gone and... She asked... And... Um... 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 Ela está pensando aqui! Um... Uque... Desfilou. Sabe como é que é? Ela desfilou em português mesmo. Se ela já tinha desfilado, em quais lugares e se ela já viajou para desfilar. Eu desfilei em Porto Alegre, no Fashion Week, e em outro desfile também, que era por Pompeia, onde eu conheci o Caio Castro, que eu tirei uma foto com ele. Ela disse que ela fez dois desfiles em Porto Alegre. Um deles foi o Fashion Week, e o outro foi o que ela conheceu Caio Castro. Ela disse que ela amava o vídeo e que Milena envia um beijo para ela no próximo vídeo. Adorei. Adorei. Me manda um beijo no próximo vídeo. Bom, um beijo. Gi. She sent a kiss to Gi. Maria Clara Galvão de Oliveira. Do you think that you're still a normal child? Você também acha que é uma criança normal? Bom, normal uma criança eu sou, mas eu sou bem reconhecida assim na escola, em alguns lugares, e é muito bom isso. Ela disse que sim, ela é uma criança normal, mas ela gosta de ser reconhecida. Então, agora, Aline Beiro. Fernanda Santos. Nossa beleza. Qual é o seu editor? Milena, qual é o seu editor? Bom, o meu editor que edita meus vídeos é meu pai mesmo, mas eu não tenho editor. A pessoa que edita seus filmes, seus vídeos, é seu pai. Meu papai. Julia Vitória. Minha favorita foi Belinha, e você é muito especial. E... Você me ajudou a fazer tudo que é ruim, e eu gostaria de saber se você pudesse fazer um vídeo para mim. E a Belinha é super cute. Ela falou que... Milena, meu vídeo é preferido, é Belinha, você é especial. Você me ajuda a passar por tudo que é ruim. Será que você pode fazer um vídeo para mim? E a Belinha é super fofa. Bom, então eu vou pegar aqui a Belinha e vou mandar um oi para a Julia. Vê Belinha. Vê Belinha. Essa aqui é a Belinha. Gente, ela era muito peluda. Só que hoje... Ontem a gente cortou o cabelo dela. Cabelo não, os pelos dela. Ela ficou... Ela parece uma ovelhinha. Ai, muito fofa. Bom, essa aqui é a Belinha. Olha lá pro pessoal lá de casa, olha. A Julia mandou um beijo para ti, mandou um beijo para ela também. Mua, Julia. Tá? Desce lá agora. Vai lá brincar. Então agora a Belinha vai lá brincar. Nós vamos continuar. Luana Marques. What's your favorite song? Qual é a sua música preferida? Bom, minha música preferida, das minhas músicas, eu adoro ela. É... Não tá dando certo. Ainda não foi lançada, vai ser lançada. Mas as que já foram lançadas, as que já foram, o verão chegou. Na verdade eu gosto de todas. Mas a minha favorita é mesmo. Oh 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 Os que ela tem no vídeo, é o verão chegou, mas ela gosta muito de eles, ela gosta muito de eles. Adriela Luana. Ela disse que ela ama Milena, eu amo Milena. Então um beijo Adriela. O coração. Ela disse que ela mandou um beijo para Adriela, do seu coração. Ela disse que ela fez uma reunião em São Paulo. Faz um encontro aqui em São Paulo. Bom, eu quero muito fazer um encontro aí em São Paulo. Quando dela eu vou ir para São Paulo, que eu falei que eu adoro São Paulo, quero muito ir para lá. E eu vou fazer um encontro. Ela disse que ela vai fazer isso, e ela realmente quer ir para São Paulo, e ela acha que é muito legal lá. Bibiela Bastos. Ela disse que ela... Eu estou feliz por todos os sucessos. Ela é apenas 9 anos. E você deve ter isso, porque você é muito especial. E quando você pode responder a minha pergunta. Qual foi a melhor música que você escreveu? Qual foi a melhor música que você escreveu? E qual foi a primeira? E ela disse que ela amava ela. Milena, parabéns por todo esse sucesso com apenas 9 anos. Você merece todo esse sucesso por ser essa menina encantadora. E se ainda puder fazer perguntas, eu tenho uma pergunta. Qual foi a sua melhor música que você acha que escreveu? Qual foi a primeira que você escreveu? Beijos, te adoro. Bom, qual foi a primeira e qual é a melhor música que você escreveu? Bom, como eu tinha falado antes, eu acho que é O Verão Chegou. E também tem aquela que não foi lançada que é Não Tá Dando Certo. E a minha primeira música foi a Belinha, Tirando o Psy. Ela disse que ela gostou que não tinha um vídeo que ainda não tinha um vídeo que chegou e o Verão Chegou. a história da minha amiga. Um beijo então pra Nicole e pra sua amiga Nicole. Ela enviou um beijo para Nicole e para sua amiga. Maria Eduarda Rezende. Ela queria saber se ela tem uma irmã. que é muito legal. E ela pediu pra eu mandar um beijo. Tá. Então um beijo. Faria Eduardo. Camille Correa. Ela perguntou qual é o filme de Milena favorito. Oi Milena, tudo bem? Qual o seu filme favorito? Bom, minha mãe é dona de uma locadora. Eu já assisti muitos filmes. Mas o que eu mais gostei... Olha... Assim... Todos que eu olhei. Eu achei muito legal. Ahn... Depende o que é o filme. Aventura. Suspense. Ahn... Comédia. De criança. Depende. Mas... Ahn... Acho que foi... Não sei se responder. Olha... Não sei se responder. Um filme que eu achei muito engraçado. Segurança no Shopping 2. Gente, eu ri tanto quando eu olhei tanto, tanto, tanto. Olha... Foi muito engraçado. Ela disse que sua mãe tem um lugar de filmes. E ela gosta de todos. Mas o que ela mais gosta foi o Segurança no Shopping 2. Ela disse que ela muito engraçou que era muito legal. A todos os filmes. Então, esse canal... Ela mandou... Uh... 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 Eles mandaram parabéns e... Que gostam muito de você. Bom... Então... Uh... Muito obrigado a todos os filmes. Uh... Eu adoro os comentários que vocês fazem. Eu acho muito legal. Um beijo. E eu não sei quem é o coordenador do Vapor Filmes. Mas eu quero mandar um beijo pra todos vocês do Vapor Filmes. Ela disse que... Obrigada. E... Ela realmente amou os comentários. E... Um beijo. Tchau! Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Canta assim que o verão chegou Domingo de sol, liguei pras amiguinhas Pra gente ir no shopping, não queria ir sozinha Pra tomar o sorvete de morango no cascão A turma veio toda, começou a diversão Na sorveteria a moça me pediu